Os professores que a gente põe nas escolas, os alunos que estão aqui, e quero dizer que essa luta é de cada um de nós, como é trabalhadora no setor de educação e saúde, que é o setor que trabalha com prevenção de etnias, quero falar para vocês que ainda a gente vai continuar, a gente vai realizar palestras nas escolas de vocês, com dinâmicas para vocês, a gente vai realizar palestras nos interiores, a gente já está realizando as visitas, mas vai ter palestras, porque é um trabalho contínuo, é um trabalho que não pode parar, e o que a gente só tem que dizer para o Aedes aegypti, cai fora das nossas moradias, das nossas casas, vai depender de cada um de nós.